A décima transição hoje já chegou! Isso! Aqui na noca! Aqui com a gente assim! Olha o toque aí! Olha o bagulho! Vai acompanhando com a gente! Isso! Olha a dança também! Olha a dança também! A gente vai acompanhando com a exclusividade pela turma de São Gerardo! Então é assim! Fica com a gente pela turma de São Gerardo! Então é assim! Vamos ver a dança agora! Amém. 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 nós estamos aqui em péssima processão, aonde está ação, aonde está ação, aonde está ação, e ação, o senhor vai ficar no Barça Espírita. É ação, aonde está ação, É, e as palmas, sim, né? E aquele sorriso que o senhor vai acompanhando assim para a gente. E deve ter muito a gente, muita alegria nesse dia, sim, né? Eu dei reverência ao Criador, pedindo-lhe... Vão para o Criador, não é vencível! Vão para o Criador, pedindo-lhe... Vão para o Criador... Vão para o Criador... Vão para o Criador, pedindo-lhe... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal